Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. Representantes do governo brasileiro estão em Chicago, nos Estados Unidos, para uma série de reuniões sobre a questão da imigração e a separação de crianças das famílias. Quem está lá também é a nossa correspondente, Paola de Hort. Os ministros das Relações Exteriores e dos Direitos Humanos visitaram na manhã de hoje um abrigo onde estão 21 menores brasileiros que têm entre 9 e 17 anos aqui em Chicago. Aqui na jurisdição consular de Chicago estão localizadas 33 das 55 crianças brasileiras que foram separadas de suas famílias depois de terem cruzado a fronteira entre o México e os Estados Unidos, supostamente de maneira ilegal. A separação das famílias de brasileiros e de outras nacionalidades é consequência da política de tolerância zero contra a imigração ilegal implementada em maio pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nesse momento eu estou aqui do lado de fora do escritório de um dos abrigos onde daqui a pouco deve acontecer o encontro entre uma mãe brasileira e seu filho de 10 anos, já que a justiça norte-americana acaba de decidir que a família não deve continuar separada. Como vocês podem ver, toda a imprensa estrangeira e a brasileira está por aqui. Eu trago mais informações assim que acontecer esse reencontro. De Chicago, nos Estados Unidos, Paola de Hort. Foi anunciada hoje a ampliação de recursos para o microcrédito do Plano Progredir do Ministério do Desenvolvimento Social. O presidente Michel Temer destacou que a concessão de microcrédito é um caminho para a inclusão social e que muda a vida dos brasileiros. Temer anunciou ainda mais crédito para pessoas de baixa renda. O ministro Beltrame teve a delicadeza de permitir que eu anunciasse uma verba de 4 bilhões de reais para o microcrédito. Então, além dos 3 bilhões já utilizados, não é, Beltrame? Agora, a partir de hoje, mais 4 bilhões estão à disposição nos bancos públicos e nos bancos particulares. E até devo registrar, me lembrava o Torquato Jardim, com grande criatividade do governo. Os amigos e as amigas sabem das dificuldades naturais, econômicas que o governo tem. Mas esse dinheiro não é exatamente um dinheiro público. Equivale a 2% daquele dinheiro depositado para a ação social no Banco Central. Então, esse dinheiro, já que é depositado para a ação social, vamos utilizá-lo para a ação social. Portanto, vamos utilizá-lo no microcrédito. O ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, destacou que mais de um milhão de pessoas estão se beneficiando com o microcrédito garantido por meio do programa Progredir. Um milhão e cem mil pessoas tomaram microcrédito nos bancos parceiros do Progredir. Um milhão e cem mil pessoas, como esses depoimentos que ouvimos agora e vimos, estão mudando as suas vidas, estão construindo suas vidas e alternativas melhores de futuro. Estão alimentando seus sonhos e construindo uma vida melhor para si e para a sua família, mudando o patamar de renda e de possibilidade de enxergar o futuro. Desse um milhão e cem mil pessoas, setecentas e sessenta mil pessoas são pessoas que recebem o Bolsa Família. Setecentas e sessenta mil, sessenta e cinco por cento dos tomadores ganham menos de cento e setenta reais per capita nas suas famílias. Em que momento vocês imaginariam que uma pessoa dessas pudesse tomar até quinze mil reais de empréstimo? A média é três mil. Vocês conseguem dimensionar o que faz três mil reais para quem ganha cento e setenta? E ter a possibilidade de montar um pequeno negócio, gerar renda, comprar algum insumo para produzir, para vender. E aí nós temos um milhão de exemplos no Brasil de pessoas que estão mudando a sua vida com isso. Além das ações de segurança pública, a Intervenção Federal no Rio de Janeiro tem também iniciativas voltadas para a capacitação de jovens e adultos. É o Programa de Economia Criativa Gera Futuro, uma parceria entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Segurança Pública. A ideia é garantir cidadania e oportunidade de inserção no mercado de trabalho. Vão ser oferecidos cursos profissionalizantes nas áreas de cultura e audiovisual para oito mil jovens com 14 anos de idade ou mais. Os cursos, eles foram, são cinquenta cursos, cobrindo, portanto, um vasto espectro aí da economia criativa. Esses cursos foram escolhidos em função de necessidades do mercado, então nós estamos colocando aquilo que o mercado sinalizou como necessidades, ou seja, precisamos de profissionais nessas áreas aqui. Vão ser investidos 22 milhões de reais no programa. Os jovens beneficiados vão receber bolsas de estudo de cerca de 900 reais. É preciso que a sociedade entenda que a melhor política de segurança é criar oportunidades para os jovens e que eles possam, eles próprios, desenvolver as suas capacidades, se tornarem autônomos e se inserirem na sociedade. São 22 milhões que nós estamos colocando do nosso orçamento para formar jovens em atividades criativas. William, que mora em Manguinhos, zona norte do Rio de Janeiro, já sabe o curso que vai escolher. Achei interessante a iniciativa, os cursos estão muito bons. Eu fiquei interessado no curso de vídeo, que eu quero editar meus próprios vídeos para produzir material. Uma mudança na gestão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, conseguiu zerar a fila de espera pelo registro de remédios genéricos no Brasil. Há 18 anos, os medicamentos genéricos entraram no mercado brasileiro e aumentaram a competitividade no setor. Há 18 anos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, concedia o registro do primeiro medicamento genérico no país. E para celebrar a data, a Anvisa anunciou maior agilidade na concessão de registros de novos medicamentos desse tipo. A partir das ações internas, de aumento de produtividade, aumento de pessoal e melhorias de processos, a análise dos pedidos de registro será mais rápida. No último dia de agosto, provavelmente, um pedido de registro que entrar a partir de 1 de setembro, entra para análise praticamente no dia seguinte. O medicamento genérico faz parte de uma política pública que proporciona à população um maior acesso aos medicamentos com preços menores. Eu costumo comprar porque a qualidade dos remédios se equivale aos originais. Dá confiabilidade para a gente e muitas vezes a própria indicação médica recomenda usar o genérico. Costumo comprar sim porque é mais barato, também está muito em conta. Tem a mesma qualidade, a mesma eficiência, sempre funciona normalmente. A fórmula é a mesma. Atualmente, o consumidor brasileiro conta com 6.300 produtos diferentes no mercado. E deste total, quase 80% são genéricos. Esses medicamentos chegam à população a até 45% mais baratos do que os remédios de referência. Os genéricos fazem bem não só a saúde do corpo, mas também a saúde do bolso. Além disso, promovem a competitividade. A lei diz que o genérico tem que reduzir 35% quando entra. Os estudos econômicos mostram que isso é maior. E é óbvio por quê? Porque quando passa a ter competição, o de referência também baixa. Produz a coisa melhor que é na economia, que é competição entre produtos de qualidade equivalente, dando ao consumidor a opção de poder comprar tranquilamente, sabendo que vai comprar um medicamento absolutamente de qualidade equivalente. Além do impacto na saúde da população, os medicamentos genéricos também movimentam a indústria farmacêutica no país. Uma combinação de avançada capacitação técnica, nova dinâmica nos processos produtivos da indústria farmacêutica, notável segurança terapêutica e, por que não, um prodigioso sucesso comercial. Esta edição termina aqui. Você pode acompanhar a programação ao vivo pela página da NBR na internet. E todas as nossas reportagens estão em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.